Eu sempre quis entender que a saúde é super importante. Primeiro, ninguém trabalha doente, certo? Mas a economia é fundamental. Quando eu comentei que, na verdade, é uma gripezinha em comparação com o estrago feito na economia paralisada. É isso que eu quero dizer. Não é que estou menosprezando o negócio. Agora, temos que trabalhar, temos que tomar as devidas precauções. Todo mundo é responsável por isso. Só que a economia tem que rodar, meu irmão. Tem que rodar. E eu sou favorável a voltar a trabalhar com responsabilidade e o poder público tem que saber manobrar todo esse sentido aí. Essa é a minha opinião.